Fala galera, beleza? Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje vim indicar aqui pra vocês 5 desenhos pra você poder assistir na Disney Plus e pra me ajudar nessa indicação eu trouxe o meu querido amigo Santiago aqui, o Santi. Bom dia, boa tarde, boa noite. Santi aqui, ele é artista, ilustrador, desenhista, faz autodesenhos irados. Fascinado de personagens, principalmente da Disney. Eu sou artista digital, faço lives na Twitch. Já visto que esse vídeo não tem spoiler, então pode assistir ele de boa, a gente só vai indicar e também se inscreve aí no Maratona pra não perder dicas como essa. E disso tudo, vamos pro vídeo? O primeiro desenho que eu vou indicar aqui pra vocês é Amfibilândia ou Amfibia, é a que como chama em Portugal é Amfibilândia, tem essas diferenças. E aí nesse desenho a gente acompanha a história da Anne, que é uma menina que ela rouba uma caixinha de música e do nada vai pra um mundo de sapo, tipo, não tem muita explicação, mas é isso. E o desenho é bonitinho, a gente vai vendo ali, tipo, a gente viu os primeiros episódios, tipo, ela se defendendo ali dos monstros e tal, é maneiro. O legal é que é um mundo de sapinhos, só que é cheio de insetos gigantes ali. É, pode crer. Você vem no começo do desenho e vem logo um... Lembra a Hora de Aventura. Lembra a Hora de Aventura. Algumas coisas, é verdade. Um traço é parecido também. E você vai se aperfeiçoando ali pelo personagem, principalmente a irmã dele lá, aquela girininha. Cada episódio ele tem 22 minutos, tem 39 episódios, tem duas temporadas ali, vale a pena assistir, tá lá no Edith Plus pra quem quiser assistir. A segunda série que a gente vai estar indicando é uma que todo mundo já conhece, não sei se todo mundo assistiu, mas é uma que eu gostei muito, que é Gravity Falls. É uma classicona, é um desenho sobre dois irmãos gêmeos que vão morar com o tio e o avô deles na cidade misteriosa de Gravity Falls. E é um desenho muito legal que ele fala sobre conspirações... Isso é top, isso é top. Tem os livrinhos também, né? Sim, tem uma pegada bem Rick and Morty falando sobre dimensões... Sim, e já fizeram, tipo, vários crossovers falsos, assim, com Rick and Morty, que ficou bem legal. Muita gente acha que é real, mas não rolou, mas enfim, é da hora. E ele tem aquela coisa, né? Disney e tal, tem uma pegada mais leve, mais aí pra criançada e tudo mais, mas ele tem uma história muito profunda, uma história muito legal e que vale a pena assistir. Já a terceira indicação aqui é uma que eu já falei aqui no canal várias vezes, mas eu vim trazer aqui de novo pra difundir mais, que é Homem-Aranha da Marvel. Essa é uma animação muito boa do Peter, que eu já fiz um vídeo separado, explicando um pouco melhor sobre ela, mas pra quem não viu aquele vídeo, essa animação, ela conta o Homem-Aranha, que todo mundo já sabe a história, foi por causa pela aranha e ganha poderes. Só que ela é mais focada num Peter mais novo, assim, colegial, tipo, mais ou menos o que o filme tentou passar no início, e a gente vê ali, tipo, ele na academia, tipo, fazendo vários experimentos e aí vários vilões, e todo mundo é mais novo ali naquela pegada bem Disney mesmo, vale super a pena assistir. Tem duas temporadas, 26 episódios cada uma, e tem uma terceira mais voltada pro Venom, só que não tem na Disney Plus por algum motivo, e ela tem uma animação muito boa, uma trilha sonora top, e a dublagem também é muito maneira. As cenas de luta são espetaculares. É, as cenas de luta são muito maneiras, mano. As cenas de luta são muito espetaculares. Se bem que esse é só o Homem-Aranha, não é espetacular. É, ele é só o Homem-Aranha, e tem outros heróis que ele cita e tal, e ele, tipo, aparece coisas dos Stark lá, mas, tipo assim, eles não focam nisso, é mais o Homem-Aranha mesmo, e isso que é o mais legal dessa série. O próximo, a próxima série animada é uma série um pouco mais infantil, assim, que também é muito boa pra quem gosta de Rei Leão, que é a Guarda do Leão, que tá acompanhando a história do Caio, que é o filho do Simba. Meu Deus, meu Deus, nós viramos um Naruto. É muito, é, como se fosse isso mesmo, como se fosse o Boruto. Nossa. E aí, ele foi nomeado como a Guarda do Leão, que é a guarda ali no Safari, que é a composta de outros animais e tudo mais, pra proteger as terras do reino. E o Simba aparece? Tem isso tudo? Sim, tem o Simba, tem o pai dele, tem o Rafi, que é aquele macaco lá que batizou o Simba. Que legal, que legal. E tem vários outros personagens, e o legal é que cada um tem um poder, assim, cada um é, tipo, como se fosse uma super-herói mesmo. Nossa, velho, que legal. Tem essa misturinha, e é bem interessante por causa disso, né, você vai vendo ali como os personagens interagem e tal. Pra quem gosta de Rei Leão, é a voz do desenho. Inclusive, comenta aí, se vocês querem resumo e vídeo de cronologia de Rei Leão, que talvez dê pra fazer. E por fim, galera, a última indicação aqui é Vingadores, os super-heróis mais poderosos da Terra. Essa é uma animação maneiríssima, que, tipo, eu sempre gostava de ver quando eu era criança. Quando eu vi que tinha na Disney, com certeza eu tinha que indicar que é basicamente o que o nome diz. Os Vingadores, os super-heróis mais poderosos da Terra. Passava na Globo também, se eu não me engano, antes da TV Globinha ser extinta. Passava. Eu acho que passava na Globo, no SBT1. Enfim, um desses programas matinais passava. E ele tem duas temporadas, tem 26 episódios cada um, mesmo padrão do Homem-Aranha. Só que, tipo, tem todo mundo nesse desenho. Aparece muita gente, aparece o Homem-Aranha, o Quarteto, os Vingadores, X-Men. E isso que é o mais da hora desse desenho, quando, tipo, eles vão tacando todo mundo em histórias bem feitas, isso que é o mais legal. E era um desenho bacana também. Passava no Cartoon Network também, não? Eu acho que sim. Eu não cheguei a ver, eu não cheguei a ver. Você não viu esse? Mas acho que passou mesmo. Eu lembro que passou na TV Globinha. Ah. Mas no Cartoon Network eu não vi. Então, rapaz, obrigado por assistir. Se inscreve aí, ativa o sininho das notificações, aquela coisa toda. E me segue nas minhas redes sociais aí. Tem o Instagram, tem o Twitter. E tem a Twitch, que é onde eu faço live aí nos fins de semana. Pra quem gosta de assistir aí uma live desenhando e tal, trocando uma ideia. E é isso. Também não esquece de se inscrever aqui no Maratonando, porque sempre tem lista como essa também. De volta aí a gente traz o site pra vocês curtirem. E é claro também pra vocês não perderem resumo, por exemplo, de séries, filmes e animes. Tem tudo aqui. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Também não esquece de me seguir no Instagram, que tá aqui na tela. E é isso. Valeu.